Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aqui eu vou tá mostrando aqui ó, como tá testando aqui o brake light, ok? No caso aí se não tiver funcionando aqui seu brake light, hoje você vai ter uma base aí pra você ver se realmente o problema tá aqui no brake light, se tá na fiação, se é o fusível, não te quero, então vou mostrar aí como tá retirando ele e como tá testando, beleza? Lembrando que esse daqui é um palio, é 1.0 economy, ok? Mas serve aí de referência aí pra qualquer carro, certo? Bom pessoal, primeira coisa aí que você vai perceber aí é o brake light não tá funcionando, o freio aqui também não tá funcionando, então se as luzes de freio aqui do carro e o brake light aqui não está funcionando, então provavelmente aí é o fusível lá que tá queimado ou é o interruptor lá do freio que tá queimado, certo? Então aí você tem que tá vendo esses aí primeiro, fusível e o interruptor do freio, ok? A luz aqui do freio tá funcionando, as duas e o brake light não, então o problema provavelmente tá aqui no brake light, certo? Então vamos tá retirando ele aqui aqui ó, no caso aqui do palio, né? São dois parafusos aqui ó, certo? É, dois parafusos allen aqui que você vai usar, todo o material aí que eu usar fica no final do vídeo, ok? Então vamos tá retirando aqui esses dois parafusos aí, certo? Bom pessoal, aqui ó, já retirei aqui, tá? Aqui você tem o sistema aqui ó, ele é preso também por dois parafusos aqui Philips se você precisar trocar todo esse circuito aqui ó, tá? É só tirar esses dois parafusos aqui que sai e aqui você tem aqui o plugzinho ó, tá? Para tá retirando aqui ó, ele tem uma travinha aqui em cima, certo? Tem uma travinha aqui em cima ó, só apertar aqui e puxar, isso daqui sai tranquilo, vou tá retirando aqui ok? Aqui ó, com uma chave de fenda aqui ó, só apertar aqui ó, empurrar para frente ó, sai tranquilo, ok? Agora vou tá retirando aqui também para mostrar melhor, ok? Aqui ó, certo? Aqui se precisar trocar essa peça aqui, né? É só substituir, ok? Bom galera, vocês vão precisar do que ó, dois fios, ok? E vai colocar um aqui no negativo da bateria e outro ali no positivo da bateria, certo? Então você vai colocar um aqui ó, no positivo Ok? E vai colocar um aqui no negativo Vai pegar aqui o brake light E vai colocar um em cada pontinha aqui ó, tá? Do soquete aqui do encaixe Vou colocar o negativo aqui ó Certo? E vou Pegar o fio positivo e colocar do outro lado E vamos testar aí para ver se tá funcionando ó Só E aí, no caso aqui tá funcionando, certo? E aí, no caso aqui tá funcionando perfeitamente Ah, não tá funcionando nada aqui, Fabio Então, é o circuito aqui que tá com defeito ou as lâmpadas estão queimadas aqui dentro, certo? Então, testou aqui ó Ou o circuito tá queimado ou a lâmpada tá queimada, certo? Bom galera, se tiver queimado aqui ó, dá para abrir aqui e fazer a troca aqui Dá ó Aqui nesses... Ele tem umas travinhas aqui ó, tá vendo ó Aqui desse lado aqui são duas Uma, duas Desse lado são três Você vem com uma chavinha de fenda aqui ó, bem fininha Tá, põe para cima Cuidado aqui para não quebrar né As travinhas Põe para cima, você vai tirar essa parte vermelha aqui ó Ok? Aí dá para você tá trocando as lâmpadas aqui dentro Certo? Bom, como você vai fazer aqui ó Você vai pegar uma chavinha aqui ó, de precisão Tá? Aí vem aqui na lateralzinha aqui ó E vai abrindo aqui ó Certo? Ó Ok? Aí vem aqui Aí ó, certo? Abriu já um Vai vir aqui nesse outro aqui Aí abriu aqui ó A gente consegue abrir aqui agora Certo? Mais uma Prontinho aqui ó Bom galera, retirei aqui a tampinha ó Vermelha, certo? Aí Essas aqui são as lâmpadas ó Que fica lá dentro Pra você retirar aqui ó Você vai ter que vir aqui Então empurrar essa plaquinha aqui Pra baixo Que ela é presa ó Nesses negocinhos aqui ó Nesses pininhos pretos aqui ó Um, dois e três Tá? Eu não vou tirar aqui porque a minha tá funcionando Certo? E corre o risco aí de tá quebrando Tá? Porque já tá aqui há muito tempo Tá? Então eu vou tirar isso aqui Aqui tá? Sem problema nenhum Ok? Então eu não vou retirar a minha aqui por causa disso Certo? Que corre o risco de tá quebrando aqui Tá? E você tem que empurrar aqui Pode quebrar a plaquinha aqui Ok? E pra montar aí Da mesma forma aí Que você tirou Você faz o inverso Beleza? Montar aí é bem tranquilo Certo? Bom galera Espero aí que vocês tenham gostado aí Dessa dica Gostou? Se inscreve no canal Deixa aquele like E até o próximo Falou